Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Bate daqui Bernardão E aí, salve galera, tudo beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E meu povo, hoje trazendo aqui pra vocês Uma estrela, tô aqui no Pedestas pra vocês E mano, o seguinte, vai começar a Copa do Mundo Desde já, eu já quero agradecer a cada um de vocês pelo último vídeo Foram mais de 3.500 likes Então, novamente, eu conto com o apoio de cada um de vocês Bora superar os 3.000 likes Daí também já aproveita e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos Vamos lá, então galera Primeiramente, hoje aqui, vamos começar a Copa do Mundo Cês tão ligado, mano, que a gente vai jogar contra a Coreia do Sul, a Suíça e a Alemanha Bom, não sei por qual motivo a gente foi escalado como meia lateral esquerdo Só que pra gente começar com o pé direito, vamos mudar a nossa chuteira Vamos aqui então, ó Porque já está mais do que da hora da gente deixar de usar essa chuteira Cara, a chuteira eu quero usar aqui um tempão que eu não uso Essa aqui, cara, da Adidas Olha só esse detalhe dourado com branco, meu Deus E é claro que a gente vai jogar a Copa do Mundo com um novo visual Olha só que pinta que ficou o mito Bernardo Bom, galera, então é isso, vamos lá Porque o nosso primeiro confronto vai ser contra a Coreia do Sul Vamos lá, seja o que Deus quiser Partiu! Bora pro jogo! Vai levando, vai levando, vai levando Calma, 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 calma Lançamento, cruzamento perfeito Mano, toca aqui em mim, Bernardo, vai Bate pro gol, velho Aperta Toca em mim, toca em mim Bate direto pro gol E que pancada aqui, golaço Caramba! Ó, será que consegue tocar? Calma, limpou Devolve, bateu pro gol! Vamos lá, oportunidade aqui no escanteio A bola vem vindo Bernardo subiu, cabeceou pro gol! E pra fazer 2x0 aqui na nossa estreia da Copa do Mundo, mano Boa, Bernardão Limpou, cortou pro lado Foi derrubado E aí, juiz? Marcou nada É, galera, fim de papo Termina o jogo E o Bernardo meteu logo 2 gols na estreia da Copa do Mundo Bom, nessa primeira rodada a gente tem a Inglaterra ganhando de 2 Estados Unidos ganhou de 2 Mano, Turquia, Equador, Alemanha Olha só, hein, cara Ah, tem a França também E México A Argentina ganhou de 1, rapaz Olha lá Bom, então a gente é líder aqui do Grupo G Depois vem a Alemanha Ó, país de gado de Portugal Ah, Semigal e França Croácia e Argentina Espanha e México Holanda, Costa Rica Inglaterra, Estados Unidos, Turquia e Equador Bom, galera, agora é o seguinte Vamos jogar contra a Suíça E em seguida vem a Alemanha, mano Eu pretendo já decidir tudo nesse jogo Porque a Alemanha, vocês estão ligados, né? Vamos lá, galera Quem sabe a gente não faz mais um gol de escanteio aqui Lá vem o Bernardo Eu toquei Bate Caramba Que golaço De letra No alto Uma coisa que é muito difícil O Daniel Alves fez E que toque de cabeça do Bernardo, né? Capitão da Seleção Brasileira Mito demais Chega junto Boa Nossa, rapaz Toca, toca, toca aqui Beleza Passa Já toquei Já toquei Bateu por gol Pra cima Pra cima, time Não, cara Olha só o lançamento O cara cruzou o rasteiro A bola desviou No Thiago Silvio Entrou pro gol Chegando Toquei Tô levando Toca de novo Toca de novo Calma, calma, calma Toquei pra frente Lançamento na área Cabeçado do maluco E é isso aí, galera Fim de papo Termina o jogo Contra a Suíça A gente empata Em 1x1, infelizmente É, galera Temos então a Inglaterra ganhando Temos aí um empate Estados Unidos e Ucrânia A Bélgica empatou também A Turquia Ganhou a Alemanha 3x0 na Coreia do Sul Bom, então agora a Alemanha assume a liderança Olha só Ah, no grupo H África do Sul e país de Gales Portugal só um ponto Argentina e Croácia Espanha e México Holanda, Costa Rica Inglaterra, Estados Unidos Turquia e Equador Agora o bicho vai pegar Vamos jogar contra a Alemanha Você sabe que não é fácil A Alemanha já tá classificada Eu sou o Milton Leite Acompanhado da já conhecida E maviosa voz E dos comentários ácidos Do grande Mauro Betting Ácidos básicos Química, física O SPB É sempre um prazer estar com você Grande Milton Leite Eu queria mandar um grande abraço A todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui fica na expectativa Do começo do jogo E jogam hoje Brasil E Alemanha Vamos lá, galera Autoriza o árbitro Está valendo Vamos pro jogo É, cara Isso mesmo A Alemanha, mano Bom, a gente precisa Vencer o jogo a todo custo O Bernardo tá passando aqui Já pintou a bola Tá vindo Bate pro gol Mentira, mano Boa, 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 boa Vai, vai, vai Toca aqui Beleza, limpou Bate direto pro gol, mano Na trave Calma Olha só o toque Lá vem Bernardo tentou chegar Quem chega lá Ninguém Eu vou trazer pra cá E vou lançar essa bola Nossa, mano Vai, bate Bate Bernardo pro gol Sai da frente Ô, doidão Bate agora Nossa Vou tentar Fazer alguma coisa aqui Bate daqui Bernardão Meu Deus do céu Que golaço contra a Alemanha, mano Cara Inacreditável Beleza Vai, 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 vai Limpou a jogada Vai levando Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora E toca Bate pro gol, Elias Não, velho Aí não dá Chutou Então eu vou Tocar no Elias E, nossa Era no Elias, tá Opa, ganhou Ganhou, ganhou Vai, vai, vai Vai, vai Toca rasteiro Quem chega pra bater pro gol Aí, galera Fim de papo Termina o jogo E com esse golaço do Bernardo A gente assume a liderança aqui Do nosso grupo E colocamos o Brasil nas oitavas Do mata-mata da Copa do Mundo E que golaço contra a Alemanha, hein É, galera Então a Ucrânia ganha de 1 Inglaterra ganhou de 1 também Costa do Marfim meteu 3 a 0 Então quem avança do grupo G É o Brasil e Alemanha Já era esperado O país de Gales, Portugal Conseguiu a vaga no último jogo França e Senegal Argentina e Croácia Espanha e Romênia Holanda e Costa Rica Inglaterra e Estados Unidos Em Turquia e Costa do Marfim É, galera Agora é o seguinte Começa o mata-mata aqui Pela Copa do Mundo E vamos enfrentar Portugal Tô passando, tô passando Precisa tocar na frente Estamos aqui Olha o toque Só devolver de novo Partiu e vambora, vambora Calma, calma Ele girou pra cima Ah, droga Pepe, mano Beleza Bernardo tá vindo Olha só o toque rasteiro Quem chega pra bater pro gol Ei Elias, mano É A gente também tem que dar assistência, né, cara Só fazer gol não, cara A gente tem que ajudar o nosso time A conquistar mais uma copa do mundo Chegando aqui Se quiser tocar Estamos aqui Limpou a jogada Foi levando Olha só o toque Saiu do Pepe Vai encher a pancada Pro gol na trave Aqui, vem buscar Vem buscar Calma, calma, calma Tocou Olha só que linda bola Calma, 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 calma Opa Opa Chutou pro gol Vacila não, cara Vacila não, cara Calma Vai, vai, devolve, devolve Show de bola Show de bola Olha só o toque na medida Devolve atrás Devolve atrás Devolve atrás Olha que toquezinho na medida É, galera Falta perigosa Partiu Ganhou a marcação Bateu pro gol É, quem sabe não pinta um gol aqui, né Vai Vai, 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 vai Cabeçada no cantinho Que goleiro safado Bom, galera Fim de papo E ganhamos de 2 a 0 Com um gol do Bernardo, né E uma assistência, mano A gente avança pras quartas de final Tchau, tchau, Portugal Bom, então quem vai pras quartas é a Croácia Espanha ganhou nos pênaltis 7x6 Inglaterra também avança Argentina avança também Holanda vai Turquia ganhou nos Estados Unidos E o país de Galas perdeu pra Alemanha É, galera Então vamos pegar a Inglaterra Vai ser a Espanha e França Argentina e a Holanda E Turquia e a Alemanha Bom, galera Então vamos lá Mais um jogo Decisivo pela Copa do Mundo Que venha a Inglaterra Vamos lá Partiu Tá, viu, Mipo? Se der espaço eu levo, mano Se der espaço eu levo Tentou tocar Olha só o toque Calma, 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 calma Aperta, aperta Isso, boa Boa Devolve na frente Olha só o toque na ponta de cabeça Bateu estranho Vamos lá Uma chance de fazer um gol de cabeça aqui, ó Eu vou tentar tocar Melhor tocar E ele vai bater direto pro gol Bate pro gol, mano Nossa Tentei duas vezes pra fazer E tá lá dentro, garoto Aí, garoto Aí Boa Boa Vai se bora Vai se bora Vai levando Mano, se tu levar Devolve rápido Devolve rápido Beleza Limpou a jogada Vem trazendo Olha só o toque Vai tentar bater lá no canto E tá lá dentro Tá lá dentro Aqui não tem pra ninguém Dois gols contra a Inglaterra Vai, só apertar Só apertar Boa Não, velho Como assim, bicho Vira o jogo aqui, ó Vou dominar Vai, bate direto Bate direto É, galera Termina o jogo E estamos na semifinal, cara Bom, então a Espanha ganha de 1x0 É... A Argentina ganhou E a Alemanha ganhou também Olha essa semifinal Espanha e Brasil Do outro lado Argentina E Alemanha Eu acho que a Alemanha ganha da Argentina E vocês? Bom, galera Então é o seguinte Agora a gente está a um passo De chegar na grande final Porém A gente tem um pequeno problema A condição do Bernardo Dei seta laranjada Tomara que isso não atrapalhe Bernardo vai lá E arrebenta Vai, vai, vai Toca neymar Toca neymar Beleza Partiu Bernardo Olha que toque Na medida Beleza Quem chega lá na área Quem chega na área Quem chega na área Só toca pra trás Bate pro gol Tá lá dentro Meu jovem Elias É o nome dele É, a gente está sendo um ótimo garçom Se eu não me engano Já foi duas ou três assistências Que eu Dei para o próprio Elias Aqui Toca aqui Beleza Nossa, mano Precisa disso Ó, toquei Só devolver que não tem ninguém, né Vai, toca de novo Agora levando Toca que foi legal Olha o toque de novo Olha Elias Devolve aqui Devolve aqui Beleza Lá vem Bernardo Bate direto Beleza Para que o Bernardo Tá levando Olha só o toque Na medida Pra Elias Só bater no canto Elias Aí, garoto Elias Dois gols Bernardo Duas assistências Eles querem acabar com o jogo Logo Ai, sai daqui Calma, calma Vai, 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 vai Pintou Deu um corte Vai pintando do laço Mano De bicicleta Bom, mano Fim de papo Termina o jogo E estamos na grande final Cara Ganhamos de 2 a 0 Dois gols de Elias E duas assistências do Mito É, galera Pelo jeito Vamos pegar A Argentina Na grande final Bom, galera Então hoje Chegou o grande Leva melhor Tomara que não Dezebra aqui, né Essa grande final Vamos lá Seja o que Deus quiser Partiu Bora Quem aproveitará Este grande momento Qual time Será o grande campeão mundial Prepare as suas emoções Pois a final da Copa Internacional Está pra começar Os jogadores finalmente Entram em campo E esse agito da galera Vai dar o tom da partida Que todos estávamos esperando E esse agito da galera E esse agito da galera Vamos lá, galera Está autorizado E vamos lá, cara Jogar a final da Copa do Mundo Contra a Argentina, né, cara Isso nunca aconteceu Na vida real, né Na final da Copa do Mundo E pelo menos aqui no PES Acontece, cara Espero que dessa vez Dê o melhor aqui Para a seleção brasileira Ó, se quiser tocar aqui em mim Lá vem Bernardo Vem trazer na bola Tocou Abriu espaço Se quiser devolver Estamos aqui Bate pro gol Essa bomba E está lá dentro Cara Bernardo Com certeza Já é melhor do mundo E olha só, né, cara Olha só Como que o time é bom, mano Bernardo vem trazendo Pelo meio Tocou legal Olha só Pintou a tabelinha Lá vem o Mito Tentou dar um corte Limpou a jogada Limpou Bate pro gol Vamos lá Vamos lá que o Mito quer jogo Eu quero jogo Vai, toca aqui Nossa, aí não Opa Opa Limpou Bateu direto Cara, se eu conseguir fazer um head trick aqui, cara Na final Meu Deus Ai Bernardo Só subir e cabecear lá no canto Caramba Só tocar Só tocar, calma Tabelou Tô passando Vai, 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 vai Calma, 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 calma Chega Já bate direto pro gol É escanteio Não vacila não, cara Toledo lá vem Bola na frente Ele de novo Bateu pro gol Vamos tentar, mano Colocar essa bola lá na gaveta Beleza, ó Partiu o Bernardo Pode ser que ele acerte no travessão Aperta Masquerano Masquerano tá vindo Opa Vacilou Vou dar assistência pro cara fazer gol Mano Eu vacilei Deveria ter chutado pro gol Que vacilo, mano Não Toca rápido Vai, caramba Se não, velho Toca de cabeça, velho Vai Toca isso Vai, se bora Vira o jogo Vira o jogo Beleza, agora não vou vacilar não Agora não vou vacilar não, mano Tá lá dentro, caramba Tá lá dentro, caramba Era pra ser o head tricker na final, né, cara A gente vacilou naquela bola lá Bom, galera Fim de papo Termina o jogo E a gente conquista O nosso tricampeonato aqui Da Copa do Mundo, mano Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Com certeza A gente foi eleito O melhor jogador da Copa do Mundo Artilheiro Absoluto da Copa do Mundo E eu não esperava Que a gente obteve Esse resultado incrível, né O Elias Eu acho que ele foi o segundo artilheiro, mano A gente ajudou muito o Elias Nessa Copa do Mundo Dando bastante assistência aí E aí tá, cara A gente levanta a taça Com mérito E com orgulho Sensacional, né Sensacional Maravilha, cara Maravilha É, galera A gente Depois dessa Copa do Mundo Com certeza A gente vai conquistar A nossa quinta bola de ouro E empatar com o Messi E aí Será que o Real Madrid Vai aceitar esse mito aí? E galera Olha só A classificação das seleções Foi atualizada Todas as partidas da Copa do Mundo Foram concluídas Você Foi eleito o melhor jogador Da Copa do Mundo E foi artilheiro Da Copa do Mundo Bom, galera Então é isso Muito obrigado Não esquece de deixar aquele seu gostei Se inscreva no canal Para receber os próximos vídeos E mano Vamos aqui então Em negociações Porque a gente tem uma lista de oferta Para ir para o Real Madrid Ó Uma proposta milionária E 35 milhões E aí Vocês querem que eu vá? Eu tô ligado No último vídeo Eu vi lá que superou a meta De 3 mil likes E é isso, cara A gente volta na segunda-feira Com o nosso novo time Que é o Real Madrid Beleza? Um grande abraço Valeu Falou E tchau